Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de abril de 2020, a nossa aula vai ser sem frisador. Vou dar dica para vocês de como vocês estarem montando a folha da costela de Adão sem a utilização de frisador. Lembrando que essa folha da costela de Adão é um frisador novo, recentemente lançado, porém se você não tem condições de comprá-lo, você vai estar podendo estar confeccionando a sua folha aí sem a utilização de frisador. Todos esses adereços que estão aqui nesse arranjo também foi sem frisador. Essa flor, essa rosinha e essas folhas. Estão todas aqui no final do vídeo vão estar as aulas de onde vocês aprenderem a fazer essas flores se vocês ainda não assistiram aqui no canal. Detalhe, como eu falei, tudo sem frisador. Tanto você que tem o frisador dela vai estar assistindo a aula para ver como eu fiz a pintura, e se você não tem o frisador também vai estar assistindo a aula para aprender a confeccioná-la. Então, se você já está curioso ou curiosa para saber como é que eu fiz, e é aluna aqui da Suflorista, já deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreva, não perca tempo não, porque o nosso canal é voltado para aulas com e sem frisadores também. Bem, como a estrela da aula hoje é a folha da costela de Adão sem frisador, vou mostrar aqui só as folhas para vocês verem elas. Então, sem mais delongas, vamos para os detalhes da aula. Olha, gente, esses detalhes aqui da pintura, esse vazado aqui, como eu fiz esse detalhe nas laterais, tudo isso passo a passo. Eu vou estar trazendo para vocês hoje, ó, todos esses detalhes dessas dobras da folha, o molde como eu fiz também, vou mostrar tudo hoje passo a passo. Então, não saia daí e vamos para o início da aula. Bom, gente, vamos para o detalhe da aula. Primeiro, o que é que nós precisamos do molde? Eu printei o molde, está aqui do lado para vocês verem. No final do vídeo eu vou deixar o link aqui. Mas eu já quero deixar uma ressalta. Vocês querem aprender como eu pego os meus moldes aqui? Seria de interesse de vocês aprender como eu faço, como eu retiro os meus moldes da internet? Então, se é do teu interesse, deixe um comentário aqui para mim, se vocês gostariam de saber como eu faço os meus moldes, qual programa eu uso, para não estar tendo necessidade de eu estar indo no Alan House e imprimi-lo, tá? Então, vamos lá para a aula. O molde já está pronto, como foi que eu fiz? Printei, colei ele numa folha, ó, num papelão que eu tenho aqui em casa. Esse aqui, na verdade, é uma capa de um livro, mas se eu quisesse que esse molde ficasse mais durinho, eu colaria ele no raio-x ou no acetato e depois eu cortaria do jeito que eu quero. Fiz aqui o molde, vou estar utilizando uma folha de EVA, que ela já está toda recortada, porque eu precisei, vou riscar aqui com a caneta, eu aconselho que você faça com a caneta, porque a caneta te dá mais habilidade no risco, ó. Risca aqui com a caneta, risquei aqui. Não esqueça de nenhuma entrada dessa, você tem que acompanhar o seu molde mesmo, todo ele, ó. Na verdade, a folha da costela de Adão é um coração, sendo que nas laterais eles têm um picote e umas entradas aqui, que essas entradas vocês têm que fazer. Vou estar marcando aqui, ó, onde eu vou fazer os cortes das bolinhas, onde eu quero, ó. Eu fiz isso aqui no molde, mas além do molde eu fiz outros cortes de bolinha, pra não ficar todos iguais, né, um igual ao outro. Pra gente cortar, eu vou estar utilizando aqui a tesoura maior e também vou usar uma tesoura menor. A maior eu vou estar cortando aqui, gente, é ela, tá? Então, eu vou aqui por cima do risco, recorto. A maior eu vou estar cortando a folha. Essas entradas é necessário, é fundamental que vocês dêem essas entradas que ficam no molde. É esse o charme da folha da costela de Adão. E como eu falei, esse frisador da folha da costela de Adão, ele é recente lançado, ele é novo. Se você não tem condições de comprá-lo, você pode estar fazendo aí sem frisador. Agora, se você tem condições de comprar e quer comprar, nós temos esse modelo. É só você entrar em contato no WhatsApp, esse número que tá aparecendo aí. A gente lhe envia o nosso catálogo e você pode estar comprando aí o seu frisador da folha da costela de Adão. Sempre aqui, ó, por dentro do risco, dessas entradas. Tem que cortar com cuidado pra você não deixar nada pendente nesse corte, ó. Sempre tá cortando aqui todos os detalhes, tudo dela, ó. Dessas entradas mesmo. Ah, no começo você acha ela um pouco estranha. Mas depois que você frisa, você vai entender a beleza dessas pontas serem desse jeito. Tá? Então, cortem com cuidado. Sempre com cautela pra você não rasgar a sua folha. Tá aqui. Esses furinhos eu não corto com a tesoura maior, eu corto com a tesoura de unha. Eu dou um furo, onde eu quero fazer o furinho, cortar a bolinha. E depois desse furo, com a pontinha da tesoura, eu venho boleando ele, ó. Vou fazer um furo aqui. Ó. E venho boleando ela, ó. Essa bolinha aqui, do mesmo jeito. Eu dei um furo e vou cortando aqui pra modelar ela. Ah, mas a minha bolinha não ficou tão certa. Não tem problema, ó. Essa bolinha aqui. Em vez de fazer naquele corte, eu optei por colocar aqui de lado, ó. Não tem problema. Você vai cortando de acordo com o que você vai querendo, ó. Eu fiz as bolinhas em determinados lugares, mas eu não vou, não sou obrigada a cortar com elas, ó. Eu posso fazer além das que eu risquei. Quando você for cortando, vai te aparecendo a ideia. Você vem, vai cortando onde você quer. Conforme você for cortando, você vai olhando a necessidade de onde você fazer mais furinhos, ó. Você vai cortando aleatório. Ou então, você nem precisa não riscar colocar esses furinhos, não. Você pode tá colocando depois, cortando depois, tá? Ó. Vou fazer um furinho aqui, que eu achei interessante. Não tem uma regra pra essas bolinhas. Não tem. Só um conselho que eu lhe dou. Procura não colocar aqui no meio, porque aqui é onde vai ficar o cabinho, tá? Por exemplo, eu posso colocar nessa ponta aqui uma bolinha, ó. Posso colocar nessa ponta aqui uma bolinha. Mas eu não coloco no meio. Por quê? Porque eu vou colar um cabinho, e se eu colar, fazer um furinho aqui no meio, o cabinho vai aparecer. Então, isso é uma dica pra vocês, tá? Tando aqui ela recortada, já vou pra parte da pintura. Como é que eu vou tá fazendo essa pintura? A revista. Revista, vou precisar dela. A tinta que eu estou usando, como vocês já sabem, é a tinta guache. Pode tá usando ela, que não tem problema disso aí depois, viu? Tem um detalhe também, que eu vou tá usando o pincel. Então, vocês assistam tudo aí. Não pule a aula pra todos os detalhes do que a gente vai passar pra vocês. Vou tá aqui com a bucha, com a esponja. Venho na tinta. Tiro o excesso. Vou primeiro tentar marcar, gente, só essas laterais dela, ó. Ó. Pronto. Aqui tiro bem o excesso, e marco o meio dela. Vou pintar dos dois lados, porém esse lado aqui eu não vou caprichar tanto, porque aqui é a parte que vai ficar pra trás. Então, não me importa muito esse lado não. Agora, essa frente aqui é o que me importa. Por que é que eu falei da questão do pincel? Como vocês podem ver, esses furinhos aqui, eu vou dar uma torneada neles. Vou fazer aqui o contorno deles, ó. Como? Com o pincel. Vou deixar eles mais escuro, ó. Só vou procurar deixar escuro aqui a parte dos furinhos, ó. Vou fazer em todos eles. Vocês tem que fazer esse contorno em todo o furinho. É um sombreado neles. É um sombreado neles. Pra destacar também, ó. Ó. Tá todo aqui sombreado. Lembrando que se você tem o frisador ou quer comprar o frisador, esse trabalho que eu tô fazendo aqui também, você vai tá fazendo aí com o seu frisador. Depois de frisado, você recorta aqui as laterais, tá? Se você for fazer com o frisador. Sem o frisador, você já tem que cortar antes, ok? Então, vamos agora pra o frisado. Bom, gente. Pra gente tá montando ela, vocês vão precisar da sanduicheira ou do ferro de passado, um fogão. Você precisa aquecê-la toda por igual. Vou tá colocando aqui na minha sanduicheira. Aqui, ela começa a subir. Só que quando essas partes dela descer, aí é que ela vai estar no ponto, ó. Aí aqui você retira ela e modela com a mão. E aqui no meio, você passa o dedo marcando, ó. Ó. Pra ela ficar assim. É esse o modelo que ela tem que ficar. Aqui no meio, você não esqueça de modelar ela, pra ela ficar oval. Assim, ó. Então, você vai apertar com os dois dedos, puxando pra baixo, ó. Tá vendo? E aqui as pontinhas, pra elas ficarem toda boleada. Agora eu vou colar o cabinho nela, pra vocês verem. Nós tivemos uma votação, pra vocês estarem dizendo pra mim, se vocês querem flores sem frisador ou com frisador. Até agora, o que tá ganhando é sem frisador. Então, eu vou procurar trazer mais conteúdos sem frisador pra vocês. E não esqueçam da pergunta que eu fiz, se vocês querem aprender como eu retiro os meus moldes da internet, ok? Aqui, o cabinho já tá coberto. Lembrando que esse foi o tamanho que eu fiz. Vocês podem tá fazendo ela maior. Vai depender da ampliação do molde que você vai tá tirando aí no seu computador. Do jeito que você queira. Coloco, medi aqui, já vou passar cola somente onde eu quero. Eu não fico dobrando esse cabinho, rodando ele. Coloco aqui. E colo o cabinho. Vou pressionar com a tesoura pra ele ficar... Aqui fixo. Olha que ela ficou reta. Então, como o cabinho ele é flexível, eu dou umas dobrinhas, ó. Pra ela ceder e ficar assim. Tão vendo? Ó. E aí, você gostou? Olha aqui do furinho que eu falei pra vocês. Se eu tivesse feito um furinho aqui, o cabinho estaria aparecendo, tá vendo? Por isso que você faça um risco imaginário no centro. E vê que dali não dá pra você fazer as dobrinhas, os furinhos. Olha como ela fica bem natural. Estão vendo? Aí, você quiser, você faz o arranjo só com elas. Ó. Umas eu deixei aquecer mais, outras eu deixei aquecer menos, pra dar a naturalidade maior nelas, ó. Agora, você pode estar fazendo o arranjo só delas, usando a maior e menor. Quer impermeabilizar? Pode fazer o verniz caseiro, que tá aqui a playlist do vídeo, que a gente ensinou vocês fazerem o verniz caseiro. Ou você pode estar aí fazendo o verniz que você tem em casa. Um prime, pra dar um brilho nela também. Uma base com brilho. Pronto. Agora, vamos pra dica da montagem do arranjo. Bom, gente, tá aqui o ramalhete, pra vocês verem, ó. Que além do arranjo, também dá pra vocês estarem montando o ramalhete. Aí, tá montando o arranjo só com elas aqui, ó. Pra vocês estarem fazendo ramalhetes ou arranjos só de folhagem. Também elas ficam muito bonitas, ó. O molde que eu usei, tá aqui o tamanho dele. Ele é nove centímetros, dez centímetros de altura e dez centímetros de largura. Dez por dez. Mas essa questão do molde, quem vai dizer é vocês. Se vocês querem maior ou menor, quiser ela pequenininha, quem vai tá fazendo o molde é você. Como eu falei, se você quiser aprender uma dica de como eu tiro os meus moldes da internet, deixa aqui no comentário que eu vou explicar pra vocês nas próximas aulas. Mas eu só vou explicar se vocês deixaram um comentário pra mim, dizendo que vocês querem aprender como eu tiro os meus moldes da internet, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como tá ornamentando os arranjos com essa folha. Pronto, gente. Aqui eu vou começar a montagem do arranjo. O arranjo, eu já trouxe a base dele pronta. Como foi que eu fiz? Aqui no centro eu coloquei umas flores, rosa mirim, que eu ensinei aqui no vídeo, que tem três centímetros. Essas daqui eu ensinei na garrafinha pet, também pra vocês assistirem aí no final. E essa aqui, essa folha, eu mostrei na margarida sem frisador, como você tá confeccionando suas folhas marcadas, sem a utilização de você comprar um frisador usando frisador caseiro. Aqui, olha como é que ela ficou. Não tem desculpa pra você fazer um arranjo bonito, porque não tem frisador, né? Vou começar utilizando aqui essa folha do lado, deixa elas aparecendo. Vou colocar aqui a folha do outro lado, vou colocar uma aqui no centro dela. Vou fazer o mesmo processo aqui, do lado, do outro. Aí, entre uma e a outra aqui, eu vou colocar uma folha, ó. Pra ficar bem próxima. Aqui, vou colocar uma folha desse lado, e aqui no meio, vou colocar uma folha aqui também. Nesse espaço, ó. Como é simples de você tá fazendo o seu arranjo aí, grande, cheio, sem utilização de frisador. E, gente, aqui eu não comprei nenhum acessório à parte. Tudo foi eu que fiz. E se você quer aprender a fazer, assista aqui no final, vai ter a playlist de todos esses vídeos aqui, sem frisador. Se você gosta já de aula de frisador, vai deixando o seu like, se você ainda não deixou, pra que nas próximas aulas, eu traga mais aulas sem frisador pra vocês, tá? Lembrando que eu vou estar trazendo aula com frisador e sem frisador, ok? Espero que vocês tenham gostado. A aula foi essa. Esse aqui, no meio, eu coloquei um musgo, mas esse aqui é opcional. Se vocês quiserem, deixe essas pontinhas do musgo aparecendo ou não. Mas, enfim, a aula é essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!